rapaziada beleza é um box aqui do controle xing ling né rg rg não sei se é mistério do trabalho que é que é rg é tipo um rg só que pega o cheiro naquela marinha que a gente vai abrir aqui e vai testar não repara no meu no meu sofrido aqui no xbox porque ele sofreu muito na vida né tá todo manhado que eu peguei do maluco que o maluco fumava que tem muito de marca de água água onde pode água marca de de fogo acho que o cara tentou botar essa porra no fogo não deve ter no vizinho não deve ter considerado um jogo eu vou tentar achar um facão ali uma coisa pra gente abrir separado ver que tem dentro galera lembrando que eu paguei 10 prata quem assistiu o vídeo de onde eu comprei tá aí na descrição é só uma faca eu não vou achar eu não vou pegar a faca da cozinha na lateral aqui mesmo não concorda lembra não se meta com faga em você que não sei que é burrice né abre uma prima do céu abre capeta é um box mais alto que eu já vi na faca de cozinha abriu abriu em cima do xbox fazendo só zoação aqui tava jogando call of duty do nintendo ia muito foda esse jogo eu vou tentar dá para tirar não quero danificar se eu for passar para um otário mais danificado que isso não dá né zoação galera eu comprei para mim jogar mesmo vou testar o box mais zoado que esse não existe pronto agora tá porra abriu o que tem dentro dentro vem o manual atrás que eu não tô entendendo aqui é espanhol a maico que é russa em russo francês inglês é esse aqui cara galera não tem muito o que fazer é plugar na bunda do videogame isso aqui ó isso aqui 10 pratas não valeu mas é claro mas é claro vamos ver o controle pesadinho 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 ver que o fio o jovani quer testar o primeiro que eu viado caraca o fio tá amarrado aqui com a com arame a ele não solta em gol de joelho jogou o tomado o tamanho de fio que choveu ver um metro metro um metro e setenta um metro e setenta de fio galera pegada da lógica lógico é o gatilho gatilho tem uma pressão uma bola o que é que o caralho tocou aqui original do que não é a gente hora mais eitada que o duque na minha e o duque que ele não tá é um pouco não é tão igual o original mas olha até estejam da tua opinião aí o primeiro entendeu botar uma opinião opinião de um cara que não joga nada quer dizer opinião de um cara que jogador realmente a pegada dele eu gostei muito a pegada tá bom né eu tive o direcional para jogar um mario mas tem uma dor por causa da voz e aqui só para frente mesmo que eu achei meio duro mas aqui ó é mas é novo né eu vou de fora lógico ó foi de vizinho nada agora mas tem uma loja achou bom cheio cara a gente está no vídeo de alguém como é que eu tô aqui em gostou eu achei melhor nessa é aqui ó tem uma variação a vista perto de para que parece não é vamos usar os anos deve estar novo né mas é que eu não quero ir na mão carinha na mão na mão eu vou testar agora a gente volta com o teste aí que é bom em game aí é problema porra também do carácter esqueci do menu né vamos testar o que é emuladores ou jogos normais bota o mundo lembram no ladrão se está um funcionar pega aqui um mundo é corte de um copo cofre é o geon né 2 mil e 2 o j1 isso não aconteceu isso quem quiser um contra ea só botar hashtag jovani quero um contra o cofre que eu vou dar com a corsa deixa eu ver a placa capturou a placa mudou resolução lá rapidinho deixa eu Mas galera, eu não vou fechar o vídeo não, beleza? Nossa, tem tanto bagulho aqui, tem até... Vou fechar aqui rapidão que eu vou ter que só... Como mudou a resolução da placa? Bom, tá vendo? É, tá vindo em 1080p mesmo, né? É, galera, aquele menu lá é 1080p, mas esse simulador aqui ele já trabalha com resolução e outra resolução. Mas qual console tu tá jogando? Esse aí... Qual console tu tá jogando? Ah, não é Xbox clássico, cara. Não, o que? A gente só adianta o vídeo, aí eles sabem. Entendeu que adianta o vídeo ainda? É, hein, morra. Cara, você que adianta o vídeo, você é um burro, cara. Você vai perder todas as explicações, todas as coisas, né? Vai perder o enredo do vídeo. É. Não vai entender. Vai chegar... O cara tá testando emulador, opa! Ah, tipo assim, agora aqui, ó. Tem CPS 2, não botei nenhum jogo, mas tem Neo Geo, outros, CPS 1, né? Qual que cê quer jogar? Coff, né? Coff é Neo Geo, velho. Tengo Fight 2002, Magic 2, deixa eu ver se é um Tengo Fight aqui. Eu botei alguns ruins aqui no Xbox clássico. Eu tenho o Tengo Fight 2003, 2002, Challenge, não. Esse é meu, né? Plus, não, pode ir, esse é meu, esse é meu, um jogo plus que eu gosto de especificar. Então, teste aí. Tá dando uma estona. Ele vai testar aqui. Mas é a pilha? Não, esse aqui não é a pilha, não, Robertão. Mas é a pilha, velho. Isso que parado acabou a pilha no meio do jogo ali. Pô, aí eu jogando resistivo acabou a pilha. Deixa eu ver o celular de pilha. Tô tentando ter uma pilha, cara. É uma bagulho que recaia, cara. Vem. Tá botando ficha, Giovanni? Claro, pô. Tá botando ficha aqui, né? Ó. Cadê ele? Gostou? Bom dia, gente. Põe direitinho. Ó. Tá, cara. Tá aí. Tá show? É o controle que some seis segundos. É RG. Nossa, que não me estranha com a marca, né? É RG. Tem que botar a marca. Bota no chão. E o moleque? Tem que tomar cada posição. Não, tem que pô, vamos ver, né? Bomzinho. A posição do que? Do botão. A posição do que? Parece um pouco mais alto, mas a resposta é legal. Eu quero saber, não ensino do jogo que você tá rolando perfeito. O jogo aí, você que tá rolando perfeito. Então, falando em relação a pra frente e pra trás. Não, o jogo é muito bem. Olha. Imagina. É o costume, mas a resposta é super bem. É novo, então ele vai amassar. Tem esse detalhe, né? Olha aí. Os botões também, ó. Olha aí. Olha aí. Valeu, cara. Tá showzinho? Valeu comprar? Mais, então? Ótimo. Vou botar uns treinos pra deixar no store. É real? É. Olha aí. Acho que hoje é maior, né? Não. Vou dar uns por isso aí. Showzão. Sabe o que ele manda aí? Cara, você começa. Começazinho, pilão. Não é sempre assim. Põe mais aí. Show, né? Especial. Ah, show. Tem que amassar, claro. Esse lado aqui, tu vê aqui, ó. Quando tu aperta, dá pra tu botar... Esse jogo tá rolando aí. Mas ele tem recurso, cara. Pode colocar filtro. Ele tá valendo, cara. Vem. Vejando a resolução do jogo. É bom. Vai testar. Vamos testar um jogo de analógico, então? Não tem. Vai ser... Não, eu vou testar. Calma aí. Vou testar. Pô, tá com tudo esse jogo. Analógico tá legal. Digital. E tal. O que o sué aqui é alto, você ligado? É. É alto mesmo. Mas também tá meio duro porque tá novo, né, gente? Claro. A gente põe bem. Tá meio. A questão de dar aquela maciada, né, mano? Caralho, beleza. Mesmo assim. Não, ué, deixa eu botar aqui. Tem que tomar umas ficha, porra. O que é que vai conseguir? Ah, tá. Configuração... Em jogo. ela também da mexida se quiser o mesmo chão mas a mexer na resolução tem que iniciar a placa foi até 400 e poucos pia eu tenho que iniciar pra poder é pegar a placa de captura não ela não tem alto você não atualiza a resolução ela mantém a utilização até o fim vamos sair aqui reconhecido lá já era já tá aqui já testar um jogo que usam na lógica testou na lógica até o plec o atleta eu vou usar isso os rodados outros dias pode ação do modo em voto porém e por um ano que ele tem primeiro o black o black o black quer fazer a zonra? não, vai lá ué, quer fazer a zonra não? vamos lá mano não dá não, é o black é o black aí ele contando as especificações do acontecido ó 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 só que a única coisa que me incomoda aqui é que ele dá um barulho quando ele bate ó ó ó ele não é emborrachado aqui aí dá a impressão que é um bagulho vagabundo ó mas a responsabilidade dele como ele responde a responsabilidade, existe essa palavra? é, existe agora ó ó ó ó ó ó ó o o foco que quem é o que se me ajuda o jogo você viu quando eu falo lá eu não gosto do bric por causa aí tem um jeito que fala nada a ver o jogo é maravilhoso mano eu não não tem como escapar um tiro na nuca se por trás assim não mano é carcada no negócio a opa o pescoço o pescoço catapão é de ritir o a mostra o esse elo vermelho é quando você era quando você é atingido por um ano ele tá entrando ali ó ele dá a posição dele caralho também passei dele eu explodi o carro né cara eu vou falar sobre o analógico eu gostei do analógico a única coisa que me incomodou esse barulho aqui ó incomoda um pouquinho é chato o barulho não é ruim tipo assim com o controle que eu paguei 10 reais novo na embalagem não claro que o valdeci não é 10 reais o café porque né e a sorte de encontrar né a portinha no capeta e vai ter o que fica essa porta aí o negócio aqui por exemplo ó aí eu falo pro cara mano eu gosto do jogo tipo uma jogada de um homem uma jogada de um homem uma hit uma kill acertou na cabeça é morte isso que eu gosto do jogo porque você torna você acaba corumando muita bala na hora que a agora foi não tinha como eu tenho que colocar o bolso não tem hora tem hora tem hora que não vai mano é igual que por exemplo o maluco tá ali ó tô até vendo um correu correu do remelhante ó aí ó ó ó do remelhante que desgraça tomou na cara tu desligou mano não dá velho desculpa isso aqui me irrita ombro pegou no pescoço agora não tem como falar aqui não né ó ó ó o carro explode naquela hora eu morri por causa disso ó eu colhei bala em cima do carro como é que carrega aqui que eu não sei oi caralho caralho no carro do carro não juli afinal ah ó outra coisa aqui ó isso porra to aqui toma agora pela vez não joga aí pra ela não quero que tu sinto uma lógica porra aí o pneu eu tô aí ó isso ai que atira pra dar a mira é tu aperta isso Legal, né? Me amigos, cara? Legal, né? A gente fala, se não morrer Aperte A para que o negócio parada E a descrição do vídeo, o canal dos amigos também tá aí Tamo junto, até o próximo vídeo Beijinho, tchau Beijinho, beijinho, tchau, tchau Tchau, galera, fui, tchau Tchau Tchau, bye, bye